Na tarde desta terça-feira, 27 de agosto, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 115 processos das pautas nº 31 e nº 107. Foram aprovados pensões, aposentadorias, balancetes e a revogação de uma aposentadoria. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, com as participações dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, do procurador do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde e da tradutora Vanusa Oliveira. A secretária de plenário, Daniela Diniz, fez o anúncio dos processos em análise. A sessão foi transmitida ao vivo e está disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.